Muito bem pessoal, quem fala aqui é o professor Alisson Barros, o melhor professor de psicologia do Brasil, o mais bonito e que não vai aparecer nesse vídeo porque acabou de sair de um acidente. Troquei o meu fêmur por um modelo novo, uma prótese de titânio. Tá bem bonitinho, mas eu tô arrasado, tô acabado, tive alta hoje, por isso peço desculpas aí pela minha ausência. Bom, não importa, em 15 minutinhos nós vamos debulhar esse edital da Prefeitura de Fortaleza que acabou de sair. Saiu ontem, diga-se passagem. Então dá uma olhadinha aí, são 37 vagas para psicólogo, o inicial até R$4.320. Ah professor, mas não é isso que tá lá no edital não? Então vamos começar trabalhando honestamente, direitinho, vamos falar das polêmicas. Quais são as polêmicas? Primeira polêmica de quanto que é a remuneração. Se você for no edital, você vai encontrar lá que a remuneração base é de R$1.878,66. Correto? Correto, professor. Mas nós temos alguns adicionais. Adicional de insalubridade, gratificação especial de desempenho, gratificação de titulação acadêmica, gratificação especial de atendimento de nível secundário. Enfim, você vai somando tudo isso. E aí, ao final, nós podemos fazer um cálculo que é esse daqui, ó. Se liga aí. Olha que bonitinho esse cálculo que eu fiz para vocês no Excel. Olha só, a remuneração inicial é essa que tá embaixo, essa que tá em vermelho. Considerando que o cálculo esteja correto, eu acredito que esteja sim. Já vi áudio de conselheiro na área, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia falando sobre isso. Já vi lives de outros professores, serviço social, de enfermagem. É o cálculo que você deve fazer. E aí eu sei que tem aquele aluno que nunca estudou para concurso e que se sente inseguro. Ah, professor, antes falava assim, né? Não vai ter concurso. Como é que eu vou estar sem concurso? E eu dizia, olha, estude se quiser. Ninguém tá te obrigando. Ah, professor, mas e se eles não lançarem uma retificação no edital? Eu acho que não precisa. Tá muito claro, mas não tá aquela coisa tão fácil, aquela brastemp, pra quem não tá acostumado com esse campo, correto? Não acredito que haverá uma retificação no edital para resolver essa polêmica 1 e a polêmica 2, porque na minha modesta opinião não tem polêmica. Tá bem claro. Se você não tem especialização, você já começa aqui com R$2.817. Se tiver especialização, começa com R$3.757. Já é o valor inicial, viu? Não vai adicionar mais nada além disso. Se você tiver residência, e aí acredito que seja um dos primeiros editais valorizando a residência, você já começa ganhando R$3.945. Se tiver mestrado, R$4.133. Se tiver doutorado, R$4.320. Ah, professor, mas e se eles não chamarem? E se isso, e se não aquilo? Meu amigo, é o seguinte. Se você quiser abrir mão da sua vaga, abra. O nosso curso é pra quem vai passar. Sendo bem grosso, eu não tenho problema nenhum ser mal educado aqui, ou medo de ser mal compreendido. O que eu não quero é mimimi. Nós temos muito pouco tempo pra prova e muito conteúdo. Então, meu amigo, baixa a cabeça. Remuneração razoável não é excelente, não é boa. É razoável. Muita gente vai passar e vai fazer outro concurso. É o ciclo dos concurseiros, gente. Faz parte disso. Quantas horas? Ah, segunda polêmica. E aí vocês vão encontrar no edital o seguinte. Sobre a carga horária. Tem lá escrito quadro 1. Presta atenção porque muita gente me chamou de mentiroso no Instagram. Mentiroso? Com todo respeito. Tata, venha. É a mãe. Tá no edital o seguinte. Para as cargas horárias de 120, 180 horas mensais. Ah, professor, mas eu dividi. Esquece. Esquece isso. Isso é prática do Estado. O Estado vai fazer isso. Já na área da educação faz a mesma coisa. Você vai usar essas horas sobressalentes, sei lá, pra preparar qualquer coisa que você imaginar, criatura. Mas preste atenção. As cargas horárias são de respectivamente 20 horas pros outros. E pra nós, psicólogos, porque nós somos uma classe desunida, 30 horas semanais. Entendido aqui? 20 horas, 30 horas. Nós vamos trabalhar. Os psicólogos vão trabalhar com 30 horas semanais. Com aquela remuneração anterior que eu acabei de falar. Ah, professor, eu queria uma retificação pra começar a estudar. Não espere retificação. Vá fazer outro concurso. Se você tá esperando segurança, tu não tem nem certeza que tu vai passar, criatura. Tá certo? Eu tô dando nos dedos agora porque eu não gosto frescura, não gosto mimimi. Aluno mimizento vai pro concorrente, vai fazer outra coisa. Aqui a gente trabalha com quem passa. Dá uma olhadinha depois nos nossos resultados. E TEP-RN, como é que foi? Prefeitura de Natal agora recentemente. EBSER aprovou o primeiro lugar na área organizacional. STJ, ABIN, TRT da primeira região. Da segunda região, a gente tá esperando fantástico resultado. Gente, nós somos o curso que mais aprova. Quer ter mais chance aí de passar nesse concurso? Vem com a gente. Ah, professor, o senhor é muito metido. Só porque eu trabalho com isso. Amo o que faço e adoro uma competição. A tabela que deu trabalho, deu dor de cabeça, foi essa daqui. Quantas vagas nós vamos ter? Ah, tem lá. Carga horária mensal. Esquece, tá errado. Tá errado. Ah, tá em 120, 180 horas, etc, etc. Essa carga horária aqui é fictícia. Não sei depois se isso vai te prejudicar de algum jeito. Ou te ajudar de algum jeito. Mas na prática são 30 horas. Psicólogo vai trabalhar 30 horas. Combinado? 37 vagas, então. Psicólogo trabalhando 30 horas. A remuneração varia de acordo com a titulação que você tiver. Tranquilo até aqui. Sem polêmica. Não tem tempo para churumela. Provas. Nós vamos ter o seguinte. Aliás, provas não. Inscrições. As inscrições aí vão ser feitas no site do IMPAR. Eu vou depois falar para os nossos alunos que estão no curso. As aulas começam no dia 2. Dá para entrar depois? Dá. Mas é claro que você entre no dia 2 mesmo, no máximo, para começar as suas aulas. Dá para entrar no dia 15. Dá para entrar no dia 30 de agosto. Mas entra logo para que a dor seja menor, porque tem muito conteúdo mesmo. E aí eu vou gravar um vídeo falando sobre o comportamento da banca nas questões da área da psicologia. Vocês vão notar que na área de legislação eles têm um comportamento. Na área da psicologia tem coisa que é rasa, tem coisa que eles nunca cobraram. E, enfim, tem os nossos truques de mestre que é o que faz com que a gente busque, não o primeiro lugar, não o segundo lugar, mas todos os 37 lugares aqui. Maravilha. A partir das 14 horas do dia 22 de agosto até as 23 horas do dia 18 de setembro. Então a gente vai começar e vai, sei lá, nós vamos trabalhar um quarto do curso antes do início das inscrições. Galera, aqui é porrada, aqui o negócio é firme. Quem tem insegurança e sabe o que quer, vem com a gente. Não fica aí chorando, não. Primeira etapa, prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. E olha só, de forma quase que inédita, porque é difícil encontrar isso. Encontrei em outros dois ou três concursos. Todos os conteúdos que vão cair são de conhecimentos específicos na área da psicologia barra saúde. Eles rebolaram um bocado de coisa dentro da área da psicologia e o nosso curso será completo. Eu precisei ampliar, inclusive, a carga horária e talvez a gente passe até das 20 horas de aula. Perfeito? Significa dizer o quê? Nós vamos atualizar o curso. Vamos atualizar o valor do curso também para quem entrou sem nada a mais para pagar. Já está dentro do curso. Uma vez dentro, fica até o dia da prova. Combinado? Mas nós vamos aumentar o valor do curso em R$100 no dia 2. Se você já comprou o curso, não precisa pagar nada. Se vai comprar no dia 1º de agosto, beleza, fica bem à vontade. Mas, inevitavelmente, no dia 2 de agosto, nós vamos aumentar o valor do curso. Que fique claro aqui. Para dar conta dessa quantidade absurda de carga horária que nós vamos ter que dar. Certo? Prova objetivo, então. Caráter eliminatório e classificatório. Você só precisa do material do Psicologia Nova para mandar muito bem. Eu estou me garantindo mesmo, não só pelo nosso passado, mas também pelo meu orgulho e pelo meu empenho nesse concurso de vocês. Segunda etapa, análise de títulos e experiência profissional. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vai ter aluno dizendo, ah, mas eu não tenho um título. Será que vale a pena? Será que isso? Será que... Criatura, faz o concurso. Faz o concurso. Tem gente que vai passar 37 vagas. É muita coisa. Tem gente que vai passar aí sem experiência. Tem gente que vai passar na frente dos outros com experiência. Ajuda a ter um mestrado, doutorado. Ajuda. Ajuda a ter experiência. Ajuda. Eu não vou mentir. Ajuda sim. Mas escreva o que eu estou dizendo. Vai ter gente que vai passar. Sei lá, porque compensou usando a inteligência ali. Ganhando mais questões na área da Psicologia. Vai ter gente que vai compensar. E vai passar. Pode escrever. Nesse concurso, sem experiência nenhuma. E passa. E passa. Vai ter medo. Esquece isso. Concurseiro que é bom não tem medo. Ele vai, enfrenta, escolhe o desafio e faz a coisa acontecer. Será aplicada com relação aos conhecimentos específicos. Será aplicada uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório. Com os conteúdos de conhecimentos específicos por cargo. São 50 questões de múltipla escolha. E olha que fácil. São 4 alternativas. Gente, 4 alternativas é muito mais fácil gabaritar. Então, a expectativa não é que nós acertemos, sei lá, 90% da prova. É 100%. Nós vamos preparar um curso para acertar 100% da prova. Certo? Quem estiver no nosso curso, com certeza, aí já vai ser um queniano. Vai estar competindo. A galera vai competir dentro do nosso curso. Quem estiver fora, lamento. E eu digo isso. Ah, Alisson é chato. Sou também. Certo? Mas, brincadeiras à parte, nós falamos isso no ITEP-RN. E as 5 primeiras vagas foram de quem? Foram nossas. Combinado? Quadro 1, então, conhecimentos específicos, 50 questões, 1.4 questões, mínimo para aprovação, 42, 70 pontos. Guarda esse número, 70 pontos é a pontuação máxima dessa prova de conhecimentos específicos. Ela tem a prova de títulos. No máximo, no máximo, o cara vai tirar 26. Agora, cá para nós. Tá, tem uma pessoa que tem lá um diploma, uma certificação, tal, de, sei lá, pós-graduação. Ganhou 2 pontos. Pô, é uma questão e um pouquinho, né? Se eu acerto uma questão um pouquinho, eu já passo na frente do cara que tem. Se eu acerto duas questões, eu já passo na frente do cara que tem especialização. É isso que tem que pensar, minha gente. Eles não deram uma valorização tão grande, na minha modesta opinião, em termos percentuais aqui, na questão da pontuação. Quase que 25% é ponto de título. Mas ninguém consegue alcançar todos esses títulos. E olha só, se estivéssemos falando aqui de uma ou duas vagas, tudo bem. O medo teria justificativa, mas estamos falando de 37 vagas. E ó, talvez chamem até mais pessoas. Não sei. Não tenho subsídios para isso, mas fica a esperança. A prova objetivo vai ser aplicada no dia 14 de outubro de 2018. E aí nós temos o nosso curso para encerrar esse vídeo muito rápido e bastante conciso para esclarecer polêmicas e dar algumas orientações. Nós já havíamos lançado o nosso curso. Eu tirei todas as aulas do ar para fazer a reformulação necessária. Nós vamos utilizar uma parte do conteúdo que nós já começamos a trabalhar, claro. Ah, eu não quero imprimir. Não tem problema. Eu vou deixar anotado. Ah, esse ponto aqui nós já trabalhamos. Já assistiu? Ótimo, meu amigo. Passa adiante. Então, quem nos acompanhou, quem confiou no nosso trabalho, com certeza vai sair na frente. Ah, professora, não confiei. Não tem problema. Confie agora. Entra agora no curso e corre. Você vai precisar aí, de coração eu digo isso, pelo menos de 3 horas líquidas por dia de estudo. 3 horas líquidas. De 2h30 até 3h. Menos do que isso, a chance diminui. Talvez você faça até uma boa prova, tenha boa sorte aí. E tal, mas sendo razoável. Em média, 3 horas líquidas de estudo. Se tiver mais, ótimo. Ótimo, de verdade. Eu tenho 10 horas líquidas e tal. Ah, tudo bem, não preciso de tanto. De verdade, não preciso de tanto, não. E eu convido vocês a dar um pulo lá no nosso site do Psicologia Nova e matricular-se aí no curso de mentoria. É um curso de graça, ensinando a estudar. Vai ajudar bastante os marinheiros de primeira viagem. Carro horário total do curso, agora atualizado. São 20 horas de aula e eu acredito que nós consigamos passar rapidamente disso. Nós vamos ter a primeira aula liberada no dia 2 de agosto. Enfim, dá para dividir até 10 vezes sem juros lá no Pagar.me. Tem tudo isso no site já descrito. Com relação ao conteúdo, só para nós terminarmos. Gente, o conteúdo, uma aluna até perguntou hoje. Arisson, dá para estudar de forma tranquila para esse edital? Não. Não dá. Obviamente que não. Temos agosto, setembro e metade de outubro praticamente para a prova. É pouco tempo para tanto conteúdo. Na medida do possível, vou adiantar as aulas. A minha intenção é terminar as aulas até o final de setembro. Meio de setembro, final de setembro. Mas eu coloquei aqui um calendário que eu consigo executar. Então tem lá, olha, nessa primeira parte, as matérias da psicologia, as matérias mais fáceis e gostosas. Daqui a pouco entra só legislação. Psicologia enquanto prevenção e promoção da saúde, psicodiagnóstico, psicometria. Lá na frente vai falar de avaliação psicológica também. O psicólogo atua na equipe multidisciplinar, psicologia social e comunitária, que tem uma visão da banca já consolidada. Um aluno até levantou esse ponto no grupo. Acho que foi em outro grupo, não foi num grupo específico. Aliás, se você fizer a matrícula no nosso curso, fala com o Batman, que é o nosso assistente de atendimento. Ele te adiciona no nosso grupo exclusivo de alunos de psicologia para esse concurso. Jóia? Aí tem o tópico 3. O psicólogo e alienação parental. Direitos humanos e atuação do profissional de psicologia. Blá, blá, blá. Ética e legislação pertinente. Aí eu já vi algumas lives de alguns professores falando, olha, aqui pode estar escondido tal coisa. Aqui pode estar escondido. Gente, pelo que eu conheço da EMPAR, que não é muita coisa, vocês vão notar isso nas aulas, não é muita experiência que eu tenho com essa banca, são pouquíssimas provas. Não tem nada escondido não, viu? Você vai perder tempo aí achando que tem que estudar, sei lá, Constituição, ou algo que não está descrito. Se não está descrito, não estude. Porque a banca é rasa. A banca é rasa. Vocês vão ficar com raiva disso, porque eu vou repetir ao infinito. Aí tem Psicopatologias, DSM-5, claro, Teorias Técnicas Psicoterápicas. Aqui vai dar uma... Vamos ter que estudar de forma um pouco mais rasa. Vocês vão entender o motivo. A aula 5, lançada no dia 30 do 8, vai falar sobre Psicologia da Personalidade, Reforma Psiquiátrica, RAPS, Projeto Terapêutico Singular, Matriciamento de Saúde Mental, Matriciamento de Tranquilo. Sei lá, uma página. Mas o resto é grande. E aí começa a parte da legislação, política de redução de danos, a lei número 10.708, a lei número 13.146, a lei da inclusão da pessoa com deficiência, que eu vou trabalhar com vocês através de mapas mentais. Vamos estudar direitinho. Como é que vai cair? Vai cair, provavelmente, uma notinha de rodapé ali, algo pouco comum ou muito comum da lei copiada e colada, em quatro alternativas. Muito parecidas, diga-se, passagem, que você vai decidir qual está certo e qual está errado. Então, se sinta seguro. Você está no melhor lugar para aprender e exercitar ao extremo isso daqui. Aula 7 é a aula SUS. Aula lei número 8080 e aí depois a 8.142. Vamos trabalhar com mapas mentais. Tem muito conteúdo. E essa aula é gigantesca. Até um pouquinho maior do que a aula número 8, apesar de não parecer. E na aula número 8 nós vamos trabalhar com RAPs. Vamos trabalhar com as práticas integrativas e complementares, a política nacional. Nós vamos trabalhar com N coisa. A lei número 10.216. Pessoas com transtornos mentais. Enfim, tem N assuntos que nós vamos trabalhar também. E na medida do possível com mapas mentais e questão pra caramba. Pra ficar uma coisa muito, muito automática. Foi assim que eu passei no meu concurso de análise, planejamento e orçamento. E eu tinha 14 matérias pra estudar. Economia, contabilidade, blá 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 blá. Passei, deu certo. Aqui a gente tem só uma matéria. Uma não, né? Vamos mentir, não. São duas matérias. Psicologia e SUS. E eu tenho certeza absoluta que se você seguir exatamente o que eu pedir, você tem chance de passar. Eu não garanto a sua aprovação. Eu garanto que eu vou aprovar os 37. Agora eu espero que você esteja dentro dos 37. A aula de número 9 já é um pouquinho grande. Legislação pra caramba. Ah, Valerson, tem uns anexos. Gente, macete, anexo de legislação, eu não vou trabalhar por não achar pertinente. Vou trabalhar com o corpo inicial da legislação direitinho, os fundamentos. Mas já falo que a parte dos anexos de algumas legislações aqui, que eu já vi, já trabalhei antes, não são úteis pensando na banca. Vamos pensar no comportamento da banca. É muito conteúdo pra pouco tempo. E aí nós vamos ter a última aula, aula de número 10, lançada no dia 4 do 10. Eu espero trabalhar, lançar essa aula já bem antes. Temos a resoluções, diretriz, estatuto da criança e adolescente. Só, né? Estatuto da criança e adolescente é coisa bem pequenininha. Eu acredito que eu consiga dar essa matéria bem antes pra vocês. Ok? De um modo geral, acabei de comentar então a remuneração. Falei pra vocês sobre a carga horária. Falei pra vocês sobre a vaga, as inscrições. Os conteúdos é muita coisa. Então, não tem tempo pra se sentir inseguro. Tem tempo pra estudar. Ou você vai construir a sua vida agora. Ou você vai se comprometer com o resultado. Ou você se compromete com a emoção. Se, meu amigo, vai se comprometer com a emoção, é uma escolha sua. Mas se afaste de mim. Eu quero aquela pessoa que vai se comprometer com o resultado aqui. Quer se comprometer com a emoção? Não tem problema. Você acaba de abrir mão da sua vaga. Aqui eu quero sangue nos olhos mesmo. Uma máquina mortífera que confie e caminha lado a lado. Tem que falar do jeito que nós falamos. Porque na hora da prova faz uma diferença danada. Ah, professor, é a primeira vez que estou vendo o senhor e estou achando o senhor chato pra caramba. Não tem problema. Pode achar. Eu sou assim desse jeito mesmo, viu? Dá uma olhadinha nos nossos resultados. É nisso que a gente sabe. O chato que não dá resultado não serve. Agora, o chato que dá resultado é aquele chato bom que eu quero perto. Tranquilo? Galera, é isso. Lançamos o nosso curso. Está lá dentro do nosso site. Então, não tenha preguiça. Ah, está quanto? Entra no site. Ah, eu quero mais informações. Entra no site. Eu quero saber quando é que vai ser liberado a aula. Entra no site. Chega de aluno preguiçoso, gente. Eu quero 37 alunos. No mínimo, aqui com chance reais de passar. Beleza? Um abraço.